Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 40 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, é dia 29 de setembro de 2023 e, portanto, este será o último Futebol de Verdade deste mês de setembro, um mês que culmina no desenvolvimento normal da Liga Portuguesa com a realização do clássico entre Benfica e Porto, que está prevista para mais logo à noite. Ora, muito bem, aquilo que depende mais das escolhas, do clássico, quem é que vai jogar, quem é que vai aparecer por aqui e por ali, vai ser tema da live. Porquê? Porque hoje é sexta-feira e, sendo sexta-feira, é dia de live do Futebol de Verdade. Sexta-feira é aquele dia da semana em que eu sempre, ao meio-dia e meia, estou disponível para conversar convosco e faço o Futebol de Verdade em direto. Nos outros dias ele é gravado, apesar de eu estar permanentemente no live chat para teclar convosco enquanto vocês assistem à estreia do programa. Portanto, hoje, ao contrário do que sucede nos outros quatro dias da semana, de segunda à quinta, vou estar em direto a ler os vossos comentários, a responder às vossas perguntas, a interagir convosco no direto do Futebol de Verdade. Estou a gravar antes esta emissão regular, a emissão normal do Futebol de Verdade, que é que vai também, por exemplo, para podcast. A live não vai para podcast. Quem quiser ver a live tem mesmo que o fazer através do meu canal de YouTube. E fica aqui o link, não só para se inscreverem no meu canal de YouTube, como também para ativarem as notificações, clicando em cima do sino, para serem avisados sempre que houver conteúdos novos. E, enfim, isso garanto-vos que quando sai a live vocês são notificados, quando sai o Q&A vocês são notificados, quando sai o Futebol de Verdade Flash vocês são notificados. Mas estava a dizer que esta edição regular, a edição número 40 do Futebol de Verdade, está a ser gravada e estará disponível para poderem ver quando saírem da live. Isto é, a live vai decorrer normalmente entre o meio-dia e meia e a uma, e a uma estará disponível no meu canal de YouTube, logo esta edição do Futebol de Verdade, número 40, aquela que traz a resposta às vossas perguntas, porque é a primeira coisa que eu vou fazer aqui hoje, é responder às perguntas que me deixaram ontem, tanto na caixa de comentários da edição número 39 do Futebol de Verdade, como no servidor de Discord, na set room perguntas do Discord no meu servidor de Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, mas também depois, mais à frente, a reposição do Futebol de Verdade Flash, com os meus 10 minutos de comentário, há o Estrela da Amadora 2 Sporting Club Braga 4, que abriu a sétima jornada da Liga. Ora, este Futebol de Verdade Flash já foi enviado ontem à noite para os subscritores premium do meu Substack, que por isso mesmo pagam 5 euros por mês, para ter acesso a todos os conteúdos e ter acesso antecipado aos vídeos, mas quem não é subscritor premium do meu Substack, então o que tem que fazer é esperar pela edição do Futebol de Verdade do dia seguinte, para poder então sim ver o Futebol de Verdade Flash relativo aos jogos. Hoje à noite, por falar nisso, vou estar na RTP, a seguir ao Benfica Flóculo do Porto, quando sair da RTP e chegar aqui ao meu posto de trabalho em casa, aquilo que vou fazer é gravar a edição de hoje do Futebol de Verdade Flash, que vai versar, como é natural, o Benfica Porto. E, portanto, quem for subscritor premium do meu Substack vai receber ainda hoje o meu comentário ao jogo, que vai decorrer mais logo. Quem não for, vai ter que esperar pelo Futebol de Verdade da próxima segunda-feira, porque nessa altura será reposto então aqui para todos o Futebol de Verdade Flash relativo ao Benfica Porto. Vamos então responder às vossas perguntas, que é a primeira parte deste Futebol de Verdade número 40. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então, sem mais demoras, para a resposta às duas perguntas que selecionei, entre as que me deixaram ontem, tanto aqui na caixa de comentários do programa de ontem, no meu canal de YouTube, como também na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor do Discord, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. A primeira pergunta já está aí à vossa frente, é a pergunta que ficou, ou que eu escolhi entre as que ficaram no meu canal de YouTube ontem, e depois de um dia em que eu chamei aqui a atenção, e a malta reagiu e deixou muitas perguntas, ontem, o segundo dia, eu já não chamei a atenção e já ficaram menos, portanto, enfim, de vez em quando tem que haver aqui um ligeiro espicaçar da minha parte, e eu escolhi, entre as perguntas que ficaram ontem, esta que foi colocada pelo Mateus Bastos, e pergunto ao Mateus o seguinte, Olá António, acha que poderá haver cada vez menos espaço no futebol moderno para guarda-redes que não joguem bem com os pés, e centrais maus a sair a jogar? Mateus, obrigado pela pergunta, e a minha resposta é sim, evidentemente, cada vez, e já não é de agora, aliás, ainda há dias escrevi sobre isso, nas conversas de bancada da manhã, no meu Substack, porque isto é fácil de perceber a razão, não é? Quer dizer, se uma equipa tem 11 jogadores, se todos eles procuram ocupar o espaço da forma o mais racional possível, tanto a atacar como a defender, no momento em que a equipa começa a organizar-se para atacar, é importante que, se tiverem 11 jogadores capazes de jogar à bola, é melhor do que ter só 10. E ter 10, ainda assim, é melhor do que ter só 8, se descontarmos nesta equação o guarda-redes e os dois defesas centrais. Durante muitos anos, olhou-se para o guarda-redes como, enfim, o guarda-redes estava aí para defender, portanto, eu quero lá saber se ele joga bem com os pés ou não, o importante é que ele jogue bem com as mãos, e olhava-se para os centrais também um bocadinho na lógica de, enfim, o central é para destruir, o que ele tem que ser é forte fisicamente, forte nos cortes, forte nos desarmes, ser capaz de intimidar o avançado que tem pela frente, impedir-o de jogar, marcá-lo, ter bom poder de marcação, ter uma boa capacidade defensiva, e isso é tudo verdade. Só que, à medida que o futebol foi evoluindo, e que, enfim, cada jogador passou a ser um bocadinho mais universal, passou a ter um bocadinho mais de necessidade de ser capaz de jogar também, passaram a ser privilegiados centrais, que são capazes de fazer coisas tão simples como desequilibrar através do passe, e hoje em dia temos muitos defesas centrais que, através da sua visão de jogo, enfim, o central, se formos a ver, e o guarda-redes também, é o jogador que está mais atrás. Sendo o jogador que está mais atrás, é o jogador que tem mais visão sobre o campo todo. É o jogador que, quando a equipa começa a atacar, percebe melhor onde é que está o espaço, percebe melhor por onde é que a bola deve vir, qual é a trajetória que a equipa deve seguir, e, portanto, se ele for capaz de, através do passe, em vez de bater só largo na frente, em vez de dar só um chutão na frente, se ele for capaz de desequilibrar o adversário, perceber onde é que há a capacidade para desequilibrar o adversário, e meter lá a bola com algum grau de precisão, isso é, naturalmente, uma coisa boa, seja um central ou um guarda-redes. Da mesma forma, também, se privilegia cada vez mais, e aqui muito mais nos centrais do que nos guarda-redes, que, enfim, não se pede muito isso aos guarda-redes, um central que seja capaz de sair em posse, de queimar unhas em posse. Isto é, quando o adversário está a tentar condicionar a saída de uma equipa a jogar, e cada vez mais se convenciona que as equipas saem a três, há cada vez mais equipas a sair a jogar a três, seja através dos três centrais, seja através de dois centrais e um lateral que fica, enquanto o outro se projeta, seja através dos dois centrais e do recuo do médio centro para presidir a esta primeira fase de organização ofensiva, e cada vez mais os adversários colocam também três homens a tentar condicionar essa primeira fase de pressão, de construção, perdão, da equipa que tem a bola. E, se formos a ver, há duas maneiras evidentes, óbvias e claras de dar a volta a esta primeira zona de pressão do adversário. Uma delas é contar com o guarda-redes. Porquê? Porque se estão três para três, se o guarda-redes também contar na forma de jogar com os pés, deixam de estar três para três e passam a estar quatro para três. Isto era uma coisa que era mais fácil de fazer antigamente, com a antiga lei, a antiga lei que permitia que o guarda-redes segurasse a bola com as mãos quando ela era atrasada por um seu companheiro. Isto mudou, se não me engano, em 1990, não tenho aqui agora de cabeça o ano exato em que isto mudou, em que o guarda-redes deixou de poder segurar com as mãos os passos dos seus colegas de equipa que sejam feitos com os pés. Enfim, pode segurar com as mãos um passo feito de cabeça, pode segurar com as mãos um corte, não pode segurar com as mãos um passo feito com os pés. Portanto, isto mudou tudo no equilíbrio e passou a ser privilegiado a um guarda-redes que também seja capaz de jogar com os pés. Porquê? Pela tal capacidade das duas. Ou garantir superioridade numérica naquela primeira fase da organização, deixam de estar três para três, passam a estar quatro para três, ou então exigir que o adversário meta mais um jogador ali na sua primeira zona de pressão, na tentativa de condicionar a saída de bola do adversário. E cada vez mais vemos equipas que tentam condicionar a saída do adversário com quatro unidades, em vez de ser apenas com três. Uma equipa que defende em 4-4-2, geralmente naquela primeira fase de organização defensiva, se a sua ideia é pressionar a saída de bola do adversário, e não tem que ser, a equipa pode simplesmente baixar o bloco e optar por defender-se mais atrás, mas se a ideia é pressionar a saída de bola do adversário, cada vez mais adianta os dois médios-alas para estarem lá a formar uma primeira zona de pressão de quatro homens para impedir a saída de bola desse mesmo adversário. Ora, se isso acontecer, naturalmente depois sobra mais espaço atrás. E é fácil perceber que, se os dois médios-alas sobem para perto dos dois pontas de lança, ou do ponta de lança e do médio ofensivo, para pressionar a primeira zona de pressão, há espaço atrás destes dois médios-alas que os dois médios-centro não podem cobrir a toda a largura do terreno. Portanto, isto aqui é tudo uma questão de disposição. Essa ideia de ter atrás quem seja capaz de jogar com os pés não é só uma mania. Não é como dizem, ah, isto agora é moda e tal, é bom ter ali, agora meteram na cabeça estes treinadores modernos que é e tal. Não, não é. Não é uma mania nem é um modismo. É uma forma de garantir superioridade, seja atrás, seja depois mais à frente. Mas eu dizia há bocadinho, e quem estava com atenção ainda se lembra com certeza, que há duas maneiras de dar a volta a isto. Uma delas é introduzir o guarda-redes, portanto, e introduzindo o guarda-redes, se o adversário se defende com três, passam a estar quatro para três. E a outra maneira é queimar linhas em posse. E o que é que se chama queimar linhas em posse? É o central que, enfim, se não é tanto aquele jogador de desequilibrar através do passe, pode ser perfeitamente um jogador que consegue superar no um para um o seu adversário e superar aquela primeira linha de pressão em posse, isto é, transportar a bola para lá dessa primeira linha de pressão, gerando um desequilíbrio na organização defensiva do adversário. Portanto, isto para dizer que, sim, é cada vez mais fundamental ter guarda-redes e defesas centrais que sejam competentes a jogar com os pés. E, aliás, se formos a ver, e agora transportando já a questão para o clássico de hoje, para o Benfica-Fol Clube Porto de hoje, a razão fundamental pela qual o Benfica quis trocar de guarda-redes e a razão fundamental pela qual Roger Schmidt quis prescindir de Vlaco Odimos e para passar a ter o Anatoly Trubin e agora já não lhe chamo Ivan há algum tempo, não sei porquê no início chamava-lhe sempre Ivan Trubin, mas não é Anatoly, é Anatoly Trubin, é fundamentalmente pela sua capacidade de jogar com os pés, pela capacidade que ele tem de meter passos, até mesmo por dentro, para gerar desequilíbrios nos adversários. E os adversários sabem que o guarda-redes é capaz, isto depois tem toda uma série de efeitos até dissuasores, porque um adversário que vai defender-se contra uma equipa que tem um guarda-redes que é capaz de jogar com os pés e que tem visão e que é capaz de meter a bola onde quer e não sei o quê, naturalmente vai com menos gente à primeira zona de pressão porque precisa de se precaver um bocadinho mais atrás, porque sabe perfeitamente que se vai com 3 àquela primeira zona de pressão quando o adversário está a sair com 3 também, se o guarda-redes também conta, garanta ali uma superioridade numérica e garanta a possibilidade de, metendo bola através do guarda-redes, explorar o espaço que é deixado atrás precisamente pelo avanço daqueles 3 que vão pressionar. Portanto, isto é muito fácil de entender. No caso do floco do Porto, uma das razões também que levou à entrada do Diogo Costa para o lugar do Marchesin na baliza do Porto e depois à entrada do Diogo Costa para o lugar do Rui Patrício na baliza da Seleção Nacional foi a capacidade que ele tem de fazer o lançamento de jogo com os pés. Porque é um guarda-redes muito forte a jogar com os pés, é um guarda-redes que não só é hábil com os pés e resiste bem às situações de pressão, como ainda por ser um guarda-redes que tem visão e é capaz de colocar a bola na frente a longa distância e isso dá à equipa uma possibilidade diferente de saída que é muito diferente daquele bater longo na frente. Porque há aqui duas maneiras de bater longo. Há uma que é o bater longo a ver o que é que dá, enfim, é um chutão para a frente, para uma disputa aérea entre o ponta-de-lança e um central ou o médio defensivo do adversário que gera uma segunda bola e depois, enfim, uma equipa que tenha médios mais agressivos pode garantir uma percentagem interessante de recuperação de segundas bolas para começar a atacar mais à frente sem ter aquele problema e o risco de começar a jogar atrás. E há o bater na frente com um objetivo e o bater na frente direcionado que é isso que tanto o Trubin como o Diogo Costa são capazes de fazer e é por isso também que eles são ou podem ser mais valias nas suas equipas. O Diogo Costa já é, o Trubin pode ser, vamos ver se o confirma ou não. Bom, belíssima pergunta, Mateus, obrigado por tê-la deixado e volto aqui a dizer duas coisas. A primeira, deixem perguntas na caixa de comentários do YouTube. Porquê? Porque se vocês deixarem perguntas, elas podem ser escolhidas para ser respondidas na edição do Q&A da próxima segunda-feira. Se não deixarem, não são escolhidas de certeza absoluta. Enfim, não é de certeza absoluta e já vão perceber porquê. Já aqui à frente. Há a possibilidade ainda assim de serem escolhidas, mas não é fácil. Enfim, é preciso que haja quem faça esse trabalho por vocês. A segunda coisa é que deixem o vosso like na emissão de hoje do programa porque se deixarem like na emissão do programa é mais provável que o programa seja mostrado a mais gente e é importante que o programa cresça. Porquê? Porque estamos aqui a falar de futebol. Não estamos a falar daquelas coisas tóxicas que enchem os espaços de discussão de futebol um pouco por todo o lado. Aqui tento falar e faço esse esforço para falar de futebol jogado mesmo porque é isso que interessa. Ou é isso que devia interessar a quem gosta do jogo e a quem quer continuar a gostar de ver o jogo e não tudo aquilo que anda à sua volta. Bom! Vamos passar à segunda pergunta para hoje que é a pergunta que vem do Discord. E a pergunta que vem do Discord que vocês já estão aí a ver foi colocada pelo Rafael Mota que disse o seguinte. Esta pergunta foi feita pelo Sérgio Vieira não o treinador de Estrela da Amadora há de ser outro durante a transmissão de ontem do Futebol de Verdade. Achei boa e interessante como ele não a colocou no YouTube resolvi colocá-la por aqui. E a pergunta é a seguinte considerando o ambiente escaldante dos clássicos como acha que cada equipa prepara os seus jogadores mentalmente? O que entra no balneário e qual a mentalidade pedida para este jogo especial? Muito obrigado Rafael por ter feito um bocadinho de secretário do Sérgio eu ainda ontem estava lá no live chat e havia malta a colocar perguntas e eu no chat respondi pergunta interessante mas percebam uma coisa eu no chat tenho 200 caracteres eu em 200 caracteres basicamente são duas frases não consigo responder a uma pergunta tão complexa como esta portanto vocês só têm uma coisa muito simples a fazer é pegam no vosso indicador e fazem assim para o lado e fazendo assim para o lado em vez de estarem até claro no live chat que também são muito bem vindos a aparecer lá e eu estou lá para vos responder se forem coisas mais simples mais factuais colocam as mesmas perguntas que forem um bocadinho que exijam uma resposta um bocadinho mais elaborada na caixa de comentários podem fazê-lo logo no direct nem sequer têm que ficar à espera do que é que o programa acabe para ir à caixa de comentários e isto meus amigos ajuda a dinamizar o programa é fundamental para dinamizar o programa porque este programa depende muito daquilo que são as vossas perguntas é um programa feito de mim para vocês mas com a vossa ajuda porque sem a vossa ajuda não há programa bom deixem-me dizer-vos que ainda antes de responder à pergunta do Sérgio que o Rafael fez o favor de agarrar e trazer para a edição de hoje do Futebol de Verdade através das chatroom perguntas do Discord no meu servidor de Discord que para acederem ao meu servidor de Discord têm que ser subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com não é a única vantagem de ser subscritor premium a subscrição premium custa-vos 5€ por mês e podem fazê-la aqui tal como podem fazer aliás também a subscrição gratuita mas a subscrição premium não só garante o acesso a todos os conteúdos que por lá estão e há conteúdos novos todos os dias garante o acesso a todo o arquivo e há lá muita coisa interessante para ler no arquivo sejam as cromobiografias do F80 que já são mais de 400 sejam a série eminências pardas a série donos da bola a série reis da Europa as reportagens os artigos de data journalism há muita coisa interessante para ler por lá e além disso têm ainda acesso antecipado às edições do Futebol de Verdade Flash e novidade desta semana à versão em podcast do Futebol de Verdade isto é assim que o Futebol de Verdade está gravado e antes de passar por todo aquele produto por todo aquele processo de upload para o YouTube de validação e aprovação por parte do YouTube há logo uma versão áudio que é enviada aos subscritores premium do meu Substec recebem o Futebol de Verdade enfim é uma horinha antes não é muito mas garantem pelo menos que podem ouvir mais cedo o programa se for caso disso bom se quiserem então fazer a subscrição o link já ficou lá atrás eu encorajo que façam pelo menos a subscrição gratuita porque assim garantem que lá está que recebem no vosso e-mail pelo menos o primeiro parágrafo de todos os artigos recebem os artigos inteiros quando são artigos para subscritores gratuitos recebem pelo menos o primeiro parágrafo quando são os artigos para subscritores premium e depois aí podem decidir se querem continuar a ler ou não e ninguém vos leva a mal que não queiram mas pelo menos garantem que recebem enquanto estão à espera que o Facebook ou o Twitter ou seja o que for vos mostrem enfim cada vez menos isso vai acontecer conforme vocês com certeza também têm noção porque cada vez menos vos aparecem no feed do Twitter no feed do Facebook os artigos sobre o futebol relativos à minha página vamos lá então responder à pergunta do Sérgio que foi colocada aqui pelo Rafael bom qual é o esforço que tem que ser feito de preparação mental para este jogo enfim depende muito do jogador para o jogador os treinadores costumam dizer que os clássicos os grandes jogos os jogos de liga dos campeões são os jogos ainda ontem o Sérgio Conceição disse isto são os jogos que exigem menos deles em termos de preparação mental porquê? porque os jogadores já estão hiper motivados a grande questão que se coloca num plantel de um clube como o Benfica ou como o Flóculo do Porto porque são os dois que vão entrar em jogo hoje mas podemos dizer isso também num plantel como o do Sporting a nível nacional não é de mentalizar e de preparar e de moralizar e de motivar os jogadores para os grandes jogos é de os manter motivados mentalizados e preparados e concentrados nos jogos mais pequenos aí sim está o grande problema porque aí muitas vezes eles podem ter um bocadinho a tendência para facilitar podem ter um bocadinho a tendência para achar isto hoje são favas contadas e portanto nem vale a pena não estamos nem aí e facilitam em termos de preparação facilitam em termos de concentração e isso acaba por prejudicá-los a eles individualmente e à equipa a que eles pertencem do ponto de vista coletivo portanto agora também depende do jogador para o jogador há jogadores que têm pânico deste tipo de jogos é normal há jogadores que seja por uma questão de falta de autoconfiança seja por uma questão de não se sentirem naquele momento tão a top como poderiam estar chegam a estes jogos e se retraem é perfeitamente possível que isso aconteça é perfeitamente normal e aí cabe muito ao treinador que é quem lidera o grupo é quem está sempre permanentemente à frente do grupo olha para o grupo vai medindo a pulsação ao grupo a cada dia a cada semana percebe este está melhor aquele está pior isto aqui não somos nós que há de fora podemos dizer neste jogo o treinador tem que dizer isto ou aquilo ou aquilo outro não pode acontecer uma série de coisas o treinador até inclusive nas suas mensagens públicas aquelas que são transmitidas nas poucas vezes que eles aparecem a falar em público nas conferências de imprensa pode perfeitamente sentir a necessidade de espicaçar como pode sentir a necessidade de tranquilizar isto depende muito de cada momento depende muito de cada situação e mais e mesmo dentro de cada momento depende muito de cada jogador porque nem todos os jogadores reagem da mesma maneira portanto a mentalidade para estes jogos especiais para responder ainda a esta pergunta é a mentalidade que tem que ser importada para todos os jogos é a mentalidade de ganhar e eu ainda hoje por exemplo nas conversas de bancada escrevi um bocado sobre isso porque nestas alturas primeiro clássico da liga há muita gente a dizer ah é só o primeiro jogo isto não interessa nada isto enfim é preciso relativizar vamos lá aqui tirar a transcendência a isto porque isto enfim é o primeiro jogo não há aqui grande se perder é pá qual é o problema ainda faltam 81 pontos daqui até ao final do campeonato que se dane não é mas não é bem assim não é bem assim sobretudo porque nestes jogos em que estão frente a frente os grandes para já conforme disse o Schmidt também ontem é aquela coisa de não são só 3 pontos são os 3 que nós podemos ganhar e são os 3 que eles podem perder portanto são 6 começa logo por aí e depois há a segunda questão que é é o face a face não é é aquela coisa de uma equipa que ganha sai deste jogo moralizada e capacitada de que está ao nível para poder ser campeão porque ganhou a um dos principais candidatos a equipa que perde sai com mais dúvidas sai com aquela ideia de é pá se calhar não estamos à altura e agora e isso vai custar-lhe depois se calhar noutros jogos dificuldades eu estava a dizer que ainda hoje de manhã nas conversas de bancada escrevi sobre isso e fica aqui o link para quem quiser ler as conversas de bancada é para todos dá para subscritores premium e subscritores gratuitos do meu Substack mas dizia que neste século em 23 campeonatos só duas vezes o campeão perdeu o primeiro clássico do campeonato aconteceu com as equipas do Benfica do Giovanni Trapattoni em 2004 e 2005 que perdeu o primeiro clássico do campeonato por 2 a 1 contra o não por 1 a 0 contra o Porto perdão assim é que é e aconteceu depois também com o Benfica do Rui Vitória em 2015 eu estou aqui a olhar para o lado porque tenho que olhar para o papel que já não me lembro com o Benfica do Rui Vitória em 2015 2016 que também perdeu o primeiro clássico do campeonato por 1 a 0 contra o Porto ora isto enfim se formos a ver porque houve aqui muitos anos em que o campeão não jogou o primeiro clássico da época mas mesmo assim não tendo sido o primeiro clássico da época só houve mais um campeão que perdeu o seu primeiro clássico que foi o Porto do Quadriança em 2005 2006 que perdeu com o Benfica por 2 a 0 portanto estamos a falar de uma percentagem à volta dos 10% uma equipa que perde o primeiro clássico da época tem à volta olhando para o passado já ainda assim consolidado tem à volta de 10% de hipóteses de vir a ser campeã e depois até vemos que mais à frente há equipas que recuperam de 6 e 7 pontos de atraso já aprovado no meio do campeonato portanto não é isso que vai estar em causa hoje o que vai estar muito em causa hoje é uma questão mental e daí a importância desta pergunta do Sérgio que o Rafael fez o favor de colocar aqui é uma questão mental é uma questão da equipa se conseguir mentalizar de que é capaz de se superiorizar a um rival a um adversário direto na corrida ao título e isso é fundamental bom antes de me ir embora ou ir embora não antes de vos deixar com a reposição do futebol de verdade flash do Estrela da Amadora 2 Sporting Club Braga 4 de ontem preciso ainda de vos dizer mais duas coisas a primeira é que se ainda não viram a live façam um favor vão à procura no canal porque ela vai lá estar e vale a pena com certeza porque vamos estar a debater as escolhas iniciais do Roger Schmidt e do Sérgio Conceição para o Benfica Futebol Clube Porto de mais logo portanto vale a pena e a segunda é que se quiserem estar um bocadinho mais documentados para eventualmente começar a ver o jogo e perceber o que é que cada equipa faz melhor ou faz pior é uma questão de assistirem ao Futebol de Verdade Report desta semana o Futebol de Verdade Report é um programa semanal sai sempre à terça-feira de análise tática que não está aqui no Youtube está só no meu Substack em tadeia.substack.com e o desta semana que se chama As Chaves para o Clássico mostrou aquilo que Benfica e Porto fazem melhor e pior e como é que cada um deles pode dar um bocadinho a volta às forças e às fraquezas do adversário no jogo de mais logo isso é a meia horinha de programa que eu acho que vale a pena para ficarem a conhecer melhor as equipas de Benfica e Flóculo Porto antes de se sentarem confortavelmente a assistir ao jogo quer seja na televisão quer seja no estádio mais logo bom deixo-vos então com o Futebol de Verdade Flash e fica aqui o link para poderem assistir ao Futebol de Verdade Report desta semana que acho que ainda não tinha deixado deixo-vos então com o Futebol de Verdade Flash relativo ao Estrela da Amadora 2 Sporting Club Braga 4 que se jogou ontem e podem agora ficar com o meu comentário ao jogo Futebol de Verdade com António Tadeia Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Estrela da Amadora 2 Sporting Club Braga 4 jogo que abriu a sétima jornada da Liga Portuguesa numa noite de quinta-feira foi uma vitória justa do Sporting Club Braga em jogo com muitas ocasiões de golo de parte a parte e por isso mesmo terminou com um índice de golos esperados elevado o XG do Sporting Club Braga ficou nos 2.7 portanto o Braga até o superou o do Estrela da Amadora no 1.5 também acabou por marcar mais golos do que aqueles que justificou em campo mas ainda assim muitas oportunidades de parte a parte o Estrela confirmou que perde sempre os jogos em que sofre golos em primeiro lugar já tinha acontecido isso contra o Vitória Sport Club contra o Benfica e contra o Futebol Clube Porto e o Braga que na Liga pelo menos marca e sofre sempre foi assim nas sete jornadas e já está com uma diferença de golos de 18-13 portanto muitos golos tanto na baliza de Mateus como na baliza dos adversários o jogo apareceu a da altura que estava resolvido quando o Braga chegou aos 3 a 0 aos 68 minutos mas o que aconteceu a seguir foi que dois golos do Estrela e algum desligamento por parte da equipa do Braga que pode até ter começado a pensar na partida da Liga dos Campeões já da próxima terça-feira acabou por acordar a partida e ofereceu-nos um final emocionante em que até chegou a cheirar a empate antes de o Ricardo Horta ter resolvido fazendo o quarto golo com um belíssimo remate de fora da área chegada do Sporting com o Braga a uma vantagem confortável assentou-se sobretudo na combinação entre os seus três homens da frente Ricardo Horta começou as jogadas dos três primeiros golos nos dois primeiros lançou Banza para depois finalizações de Álvaro de Jaló no terceiro combinou com o de Jaló e foi à linha de fundo cruzar para um remate final de Simón de Banza o Estrela tinha deixado uma belíssima imagem defensiva contra o Benfica em que prolongou o 0-0 até muito perto do final da partida tinha deixado uma boa imagem ofensiva contra o Flóculo Porto quando criou inúmeras ocasiões de golo para justificar a chegada pelo menos ao empate de um jogo que perdeu por 1-0 desta vez foi inferior de início facilitou muito no meio-jogo e só perto do final já com um plano alternativo e em desespero de causa é que conseguiu ameaçar verdadeiramente o adversário Música ora vamos então à fotografia tática da partida o Estrela da Amadora mudou apenas um homem relativamente à última partida a partida em Chaves na última jornada e foi por necessidade Mansur que foi expulso em Chaves não podia jogar reentrou no 11 ao Mourua para o habitual 3-4-3 de Sérgio Vieira nesta equipa do Estrela da Amadora Brigitte foi o guarda-redes atrás ao Mourua Miguel Lopes como o central capaz de meter os passos de longa distância e que a onda Gaspar depois Everton como ao a direita João Reis como ao a esquerda dupla de médios com Aloísio e Léo Cordeiro e na frente Léo Jabá a voltar à direita e geralmente a parceira à esquerda nos jogos contra os grandes Ronaldo Pereira à esquerda e Ronaldo Tavares na frente de ataque durante o jogo aquilo que Sérgio Vieira fez foi primeiro refrescar tanto a frente de ataque como o meio campo ao intervalo trocou Ronaldo Tavares que não estava a ter uma noite feliz por Nedur que foi ainda mais infeliz mas já se sabe que Nedur traz muito jogo físico mas pouco esclarecimento e pouca capacidade técnica e trocou também Aloísio por Pedro Sá na zona de meio campo quando foi preciso forçar face ao 0-2 que se verificava nessa altura ao minuto 62 então a aposta de Sérgio Vieira foi na troca do 3-4-3 por um 4-4-2 que melhorou de facto a equipa Miguel Lopes o central do meio saiu para entrar André Luiz um ponta de lança que se estreou e que deixou boa imagem acabado de chegar do Brasil e trocou ainda Léo Jabá por Kikas passando o estrebo a jogar então em 4-4-2 com dois pontas de lança André Luiz e Nedur com Kikas aberto no lado esquerdo Ronaldo Pereira aberto no lado direito e depois numa excelente primeira parte Ronaldo Pereira já não esteve assim tão bem na segunda e dupla de médios formada por Léo Cordeiro e Pedro Sá até final ainda mais uma troca que foi a substituição do lateral direito então Everton por Jean-Philippe que viria a fazer um golaço de livre-direto portanto acabou por justificar a sua entrada quanto ao Braga muito manteve o 11 da equipa que tinha ganho por 4-1 ao Boa Vista mas foi um jogo muito condicionado pela lesão de Victor Gomes o lateral direito logo aos 5 minutos não havia mais nenhum lateral direito no banco o que levou Arturo Jorge a fazer entrar José Fonte que não estava a jogar de início e a deslocar Serdar o central turco para a posição do lateral direito foi muito complicada a missão de Serdar claramente a demonstrar alguma falta de rotina na posição mas o Braga entrou tal como disse com o mesmo 11 que já tinha jogado contra a equipa do Boa Vista na última jornada Mateus na baliza Victor Gomes lateral direito dupla de centrais com Serdar em Nyakate e lateral esquerdo Borja par de médios Almusrati e Zalazar e depois na frente Ricardo Horta a jogar a partir da direita Álvaro Jaló a partir da esquerda Pizzi nas costas de Simón Banza que foi o ponta de lança com a troca de Victor Gomes por José Fonte Fonte foi para central e Serdar para lateral direito ato contínuo os dois extremos trocaram também porquê? porque Álvaro Jaló quando a equipa defendia geralmente fazia linha de 5 atrás ou pelo menos era o extremo que aparecia mais próximo da linha de 4 e assim sendo fazia mais sentido tê-lo do lado do lateral que subia menos que era Serdar que tinha agora mais rotina de central do que tinha Borja do outro lado portanto a partir desse momento Jaló saiu da esquerda passou para a direita e Ricardo Horta saiu da direita passou para a esquerda substituições além desta ao intervalo saiu Pizzi por Alan Ruiz perdão por Abel Ruiz sendo que Abel Ruiz se foi colocar também nas costas de Simone Banza portanto como segundo ponta de lança mas mais ativo mais presente no jogo do que tinha estado Pizzi que a única coisa que tinha feito de Vistoso foi falhar uma ocasião flagrante de golo logo aos 2 minutos mais à frente ainda com a equipa a ganhar por 3 a 0 Arturo Jorge procurou segurar o jogo trocando então Banza por João Moutinho João Moutinho passou para terceiro médio à frente da dupla formada então por Almozrata e Zalazar Zalazar já estava um bocadinho com falta de pilhas e ficou então o Abel Ruiz como ponta de lança solitário isso não obstou a que o Estrela tivesse então feito os seus dois golos e acabou por forçar o Arturo Jorge perto do final a 10 minutos do fim a mexer outra vez no seu meio campo trocando então Zalazar já muito fatigado por Victor Carvalho para manter ali alguma segurança e Zaló por Bruma porque Zaló também já não estava em condições de fazer o vai-vem constante a que a missão o obrigava há várias hipóteses para herói deste jogo e se o jogo tivesse acabado ao minuto 68 eu não hesitaria em escolher Álvaro de Zaló porque foi ele que fez os primeiros dois golos do Braga e acabou por participar também na jogada do terceiro aliás se formos a ver as jogadas dos três primeiros golos envolveram as mesmas três unidades ofensivas da equipa do Braga no primeiro golo logo aos três minutos foi Ricardo Horta quem lançou Banza até à linha de fundo este cruzou rasteiro para uma finalização de Álvaro de Zaló no segundo golo ao minuto 49 Ricardo Horta genial de calcanhar a atrair ao Moura e a isolar Banza sobre a esquerda do ataque este rematou o guarda-redes Bruno Brigitte defendeu para a frente e Álvaro de Zaló fez a recarga fácil para o 0-2 no terceiro aos 68 minutos foi Ricardo Horta quem acelerou pelo meio tabelou com Álvaro de Zaló junto ao bico da área do lado direito para ir à linha de fundo e cruzar outra vez rasteiro para a finalização desta vez de Simone Baza portanto até esse momento eram as três unidades em destaque mais destaque para de Zaló porque tinha feito dois golos bem também nos jogos ao azar pela capacidade que ele tinha de acelerar o jogo não só através do passo como da condução pelo corredor central e seriam as principais unidades de destaque na equipa do Sporting Club Acontece que pelo meio o Estrela também apareceu Ronaldo Pereira tinha estado bem na primeira parte quase tão bem como no jogo contra o Flóculo Porto tinha sido a unidade de maior destaque da equipa do Estrela no segundo tempo apareceu a bom nível também com as substituições o Kikas o André Luiz portanto foram jogadores também importantes o Estrela voltou ao jogo e acabou por ser depois no final Ricardo Horta a resolver com um golo de fora da área a fazer a bola entrar na única nesga em que ela podia de facto entrar bateu no posto e entrou portanto para mim o herói do jogo hoje foi Ricardo Horta Por fim a arbitragem de Nuno Almeida sem problemas de maior para resolver decidiu bem nos lances de maior que poderiam vir a ter influência no resultado e a única coisa que há a dizer acerca da sua atuação no plano disciplinar é que procurou não abusar dos cartões amarelos e só assim se entende que não tenha mostrado aos 6 minutos um cartão amarelo a José Fonte quando acertou com o braço na cara de Ronaldo Tavares mas a verdade é que depois ao minuto 32 fez exatamente a mesma coisa quando o Léo Jabá acertou na cara também de Ricardo Horta portanto dividiu o mal pelas aldeias acabou por não abusar da amostragem do cartão amarelo para evitar ter que expulsar alguém e nesse aspecto acabou por estar muito bem até o árbitro Nuno Almeida na partida de hoje Futebol de Verdade de segunda à sexta-feira às 12h30